o rapaz hoje tá prometendo né vai ser bom porque tá todo mundo já acelerado aí já no esquema e eu acredito que vai ser uma grande festa vai ser muito boa festa hoje aqui com fé em deus vai ser melhor do que todas as outras viu valeu valeu mais que uma paixão contigo eu quero estar se estou sozinha não se esqueceu